Meu bem, cadê você? Meu bem, cadê você? Ontem liguei o meu rádio e ouvi a canção que você mais gostava Então me lembrei de você e chorei sem querer Quando ela tocava Tentei conter a emoção pra aquela canção me sair da mente Mas quando mudei de estação a mesma canção ouvi novamente Meu bem, cadê você? Meu bem, cadê você? Quase quebrei o meu rádio, tão desesperado, sem poder te ver Depois daquela melodia, foi triste meu dia, pensei em morrer E na dolente cantinho, das ondas anilhas, daquela estação Senti você bem pertinho, bailando juntinho do meu coração Meu bem, cadê você? 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 O que é isso?